É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. De maneira perfeita, de maneira maravilhosa. E criou ali, entre todas aquelas árvores, duas delas. Uma, a árvore da vila, e a outra, que pelo texto ali parece que está uma próxima da outra, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, ó, dessa daqui vocês não podem comer. Vocês têm tudo. Só essa aqui que não. Entra no capítulo 3, a serpente chega e começa a colocar algumas perguntas na cabeça da mulher. A primeira coisa que ela faz é colocar uma, a serpente, né, colocar uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Pergunta para a mulher, viu? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus havia falado isso no livro. Só que tinha uma continuação. Dessa aqui não. Mas ele usou uma verdade mentira que a serpente falou aqui, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus havia dito isso ou não? Deus havia dito. Comereis de toda a árvore do jardim. Só que tinha uma vírgula com a motivação. Ele terminou aquela frase ali. Então, já tem uma colocação, quando fala que uma meia-verdade é pior do que uma mentira, né? Que Satanás usou a meia-verdade aqui. Cortou a frase no meio, Deus havia falado, né? E lançou. Vamos ver o que acontece. E a mulher foi lá e disse, né, ó, Deus disse Que dessa daí não pode nem comer nem tocar. Não sei quem que aumentou um ponto aí, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Que Deus havia falado que podia comer. Não sei se foi, falou para Adão. Não sei se foi Adão que falou para Eva ou a Eva que falou para a serpente. Mas aumentou aí, não pode comer nem tocar. Né? Já aumentou um pontinho aí. Mas até aí, beleza. Ela respondeu com a verdade. O problema que chegou no próximo versículo, a serpente lança dúvida. Lança uma dúvida. Olha, não vai morrer não. Deus disse, ó, o dia que comer, diz, morrerás. E a serpente vem e fala, não vai morrer não. E além de tudo, você vai ser como Deus se você comer essa árvore. Você vai ser como Deus. E a mulher ali, imagina, ficou pensando. Daí chegou Adão e os dois resolveram seguir o caminho que a serpente havia passado para a vida deles. Não aquilo que Deus havia passado. O ponto que está aí. Adão e Eva foram feitos por Deus. Portanto, filhos de Deus. A serpente disse, olha, você não vai morrer e mais ainda, você vai ser, você vai ser como Deus. Eles já eram. Eles eram filhos de Deus. Eles já tinham a natureza de Deus. Só que, pelo visto, eles não tinham percebido isso ainda. Eles não tinham percebido essa natureza. Tanto que quando veio a dúvida, aquela dúvida entrou no coração. Eles não haviam percebido a natureza que os envolvia, a natureza que eles estavam e a natureza que eles eram. E entre crer na palavra de Deus e crer na dúvida, eles optaram, naquele momento, a ficar com a dúvida. A gente fala que adolescente é meio radical, gosta de ser contra, de provar coisa nova. Então, Adão e Eva foram meio nessa fase da adolescência, quiseram partir para o radical. Mas, sabe, o ponto principal, e eu vou, eu orei para Deus para que Deus pudesse um dom de falar rápido, que eu fiz esse dom, ele veio, ele vem, vai embora, vem, vai embora. Ultimamente, por Deus, não permite que você seja rápido. O ponto é, nós devemos ter a certeza da natureza que nós temos em Cristo Jesus. Se a gente for lá para Gálatas 3.13, a gente vai ver que Cristo Jesus, ele trouxe, através da morte dele, ele se fez maldição para que todas as bênçãos de Deus, feitas sobre a vida de Abraão, estivessem sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos novamente filhos de Deus. Nós já temos a natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus no Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus disse ali, está consumado, criado da cruz, a natureza de Deus estava aberta, livre, para sobre as nossas vidas. E hoje, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Só que a maioria de nós ainda não conseguimos perceber toda a grandeza que está envolvida nesse aspecto de sermos filhos de Deus. Nós temos toda a abundância do mundo a nosso favor. Para que Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos acesso a uma vida com saúde. que o pastor disse. Nós temos acesso a uma vida plena no Cristo Jesus. Nós temos acesso a aquela paz, aquela certeza que Deus está aí conosco. Só que a serpente virá o tempo todo e questionar a nossa vida. Será que vai dar certo? Será que isso é verdade? Será que vai acontecer? Será que vai doer muito para nascer? Será que vai acontecer? Será que, será que? Então, em nome de Jesus, a palavra é bem reta. Creia no Senhor Jesus. Vai nascer de maneira maravilhosa, de calma, tranquila. Você não vai sentir dor, vai ser uma alegria só. Porque você já, você não está na maldição, de terás, alunos, com dor, você já está na nova fase de Cristo Jesus. Você está na bênção, você não está na maldição. Então, é fluido. Ele vai nascer com paz, ninguém vai nascer com saúde, vai ser uma alegria, vai correr para lá para cá, e você já vai correr atrás. E glória a Deus por isso. E em todos os momentos das nossas vidas, a gente tem a certeza que essa abundância de Deus está disponível sobre nós. E nunca duvide da natureza de Deus sobre a tua vida. Pelo contrário, sempre tenha a certeza que Deus é contigo. Amém. A presença de Deus é real, não é um ponto de fadas. um dia, há muitos anos atrás, eu estava em uma livraria enorme, famosa, e tinha um monte de livrinhos, de histórias infantis. Tinha lá João e Pedro Feijão, Alice no País das Maravilhas, tinha os Três Parquinhos, daí tinha lá a história de Sansão, a história de Davi e Golias. Vocês veem que a mentira que Satanás, de maneira subliminar, colocou na nossa cabeça, o que Satanás está fazendo naquela livraria lá? Com aquela editora? Querendo mostrar que aquelas historinhas lá são pontos de fadas, que aquilo não existe, que nunca existiu um Davi e Golias, nunca existiu um Sansão, que nunca existiu um rei Jesus. E a gente cresce com essa mentira dentro de nós, e de repente o nosso consciente aceitou Jesus, a nossa mente aceitou Jesus, a nossa mente entendeu que a gente foi transportada para o seu reino, só que o nosso subconsciente lá dentro continua com a mentira, com aquilo que é um ponto de fadas, que no momento do apuro você vai ter que se virar sozinho, no momento da prova você vai ter que se virar sozinho, no momento da dor é o momento do que vai se curar, no momento você viu? Volta para esse texto que a gente estava vendo aqui, essa mentira continua sendo contada e a gente mete a boca na Eva e a gente continua fazendo a mesma coisa que ela fez. E o que ele nunca xingou a Eva? Ele xingou do dia enquanto vamos falar com a labrã, mas ele enxabou o que era, mas se não fosse ela, mas a gente vai lá e faz igual. Ou briga com a dão, né? Daí a mulher fica brava, né? mete a boca na mulher, não, o Adão também, o que é a ação, Podia ter falado, ô Eva, vigia, mulher, né? Ô Eva, vigia, presta atenção, o cara do papel, o marido também, o Adão foi bobão, e tá, mas a gente não, e não quer ter rindo, em nome de Jesus, nós temos a natureza de Deus, Deus é conosco, Deus é contigo, olha para o irmão que está do lado, e fala, Deus é contigo, 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 Deus não é conto de fadas, Deus é real, nós somos crentes, uma obra verdadeira, nós cremos, nós somos crentes, uma obra de verdade, e Deus está contigo, no momento da alegria, e quando tiver alguma dúvida, alguma despreza, Deus está ali também, só para amar a ele, muitas vezes, ele vai te responder, de maneira falada, muitas vezes, ele vai te responder, com sinal, muitas vezes, ele não vai responder, ele só vai fazer, quantas vezes, o homem pediu coisas para Deus, e Deus não respondeu, Deus não falou, mas como você vai ver, ele fez, ele simplesmente fez, essa semana, aconteceu um negócio, que eu estava compartilhando aqui, que eu tinha uma viagem, para fazer, e na noite anterior, eu tive um sonho, eu não tinha comido feijoada, antes de dormir, eu tinha orado muito, e eu não estava sentindo paz, em fazer aquela viagem, então, eu fiz uma oração, muito clara, eu falei, Deus, eu não estou conseguindo, entender muito, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, mas, faz que dê errado, alguma coisa, se não for, da tua vontade, que eu vá, me bloqueia no caminho, é uma viagem avião, tem que fazer sozinho, não vir, daí, quando chegou na porta, a carteira de vacinação, está errada, você não pode marcar, essa carteira não é válida, tem que ser danvida, não foi, ah, não, acho que a moça, até estranhou, as pessoas, poderiam ficar bravas, poderiam ficar não sei o que, até ouvir, não, 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 parece que já tinha algo, falando que, né, foi glória a Deus, não era, não era, aquele sonho, lá tinha mostrado algumas coisas, que dizia, dar problema para a viagem, então, glória a Deus, mas não é sempre assim, tem horas que, quando um caminhão entra na tua frente, você não consegue correr, você fica bravo, caramba, sai da frente, você está com pressa, tem horas, às vezes, alguma coisa da errada na sua vida, e você começa a querer pressar, e é esse momento que você não entende, que às vezes Deus colocou aquele caminhão, e não tem que fazer mais devagar, é, glória a Deus, né, às vezes você não embarcou naquele avião, porque não era para você ir, Deus não falou, mas Ele fez, Ele fez com você, então, creia, Deus está no controle da sua vida, Ele é presente, Deus não é conto de fato, sabe que não está a cuidar de cada idade, mantém-se a comunhão com Ele, João diz, falam juntos sobre a comunhão, e Ele fala, né, se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos serás feito, que mágica é essa, não é mágica, é o poder de Deus, porque a gente vai poder pedir tudo, Ele vai nos dar, porque se nós estamos em Cristo, o nosso pedido, já é justo diante de Cristo, a gente não vai pedir nada errado, nada que seja contra a vontade de Deus, então vamos manter essa comunhão com Deus, você é filho de Deus, nunca duvide da tua natureza, nunca duvide de quem é teu pai, você sabe quem é teu pai, você tem certeza de quem é teu pai, e você tem a certeza de que Deus cuida de você, amém? Amém. Pai querido, nós te louvamos Senhor, porque sabemos que nós temos que pai, o nosso pai terreno, um dia ele pode partir, para a glória, mas o Senhor é eterno, e o Senhor está sempre presente em nossas vidas, pai querido, obrigado por firmar em nós, a certeza da natureza, tua em nossas vidas, nós sabemos hoje, que somos feitos filhos de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e de mais ninguém, nós sabemos que através desse nome, o nome do Senhor Jesus, de crermos nesse nome, de crermos que esse sangue foi derramado, esse sangue puro, foi derramado, a nós, em nosso favor, e sobre as nossas vidas, por sabermos Senhor, que somos teus filhos, nós te agradecemos a Deus, porque antes andávamos o Senhor, como filhos sem pais, mas hoje nós temos um pai, nós temos um porto seguro, nós temos uma certeza, uma segurança, e nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor está conosco o tempo todo, e não só cremos, mas nós vemos, o teu agir, o teu mover, sobre as nossas vidas, ó Pai, ó Deus, que essa tua presença Senhor, seja perceptível, por cada um dos seus filhos, ó Deus, que cada um aqui, tem essa segurança, essa certeza, e independente do Pai, que esteve aqui na terra, que muitas das vezes, carregam traumas dos pais, mas que cada um aqui saiba, Pai que tu és, é perfeito, e que o Senhor quer o nosso bem, e que o Senhor cuida de nós, e muito pelo contrário, do que o mundo ensina, que o Senhor é um Deus bravo, o que nós vemos na tua palavra, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus que está de braços abertos, para cuidar de nós, para nos abraçar, todos os dias das nossas vidas, e nós glorificamos, o teu santo nome Senhor, nós glorificamos também, o teu nome ó Pai querido, pelo Miguel que está vindo, e pela certeza, que tudo correrá bem, porque ele, já está Senhor, aí, sendo cuidado por ti, então nós temos a certeza, do descanto, do sábado diário, que nós vivemos, que o Senhor, está no controle, cuidando, para que tudo nos vá bem, te louvamos, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, que bênção de Deus, glórias a Deus, sempre mais um minutinho, só irmãos, que malha, que palavra gloriosa, glórias a Deus, sempre mais. Glória a Deus,